Nada, nada, meu menino, que a mãezinha logo vai. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Nada, nada, meu menino, que a mãezinha logo vai. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Nada, nada, meu menino, que a mãezinha logo vai. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Nada, nada, meu menino, que a mãezinha logo vai. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Foi lá para os teus paninhos. Foi lá para os teus paninhos à bocinha de velar. Foi lá para os teus paninhos. Foi lá para os teus paninhos.